Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 8 de junho, mais um mês aí que nós estamos com nossas aulas online. Tenho certeza que em breve nós vamos estar todos juntos novamente, tá? Espero que vocês estejam bem também, todos saudáveis e usando máscara quando sair. Mas não é pra sair, é pra ficar em casa. Pessoal, lá na página 55 do nosso livro de gramática, gramática, página 55, nós vamos ver um assunto novo que tem tudo a ver com o que nós estávamos vendo, tá? É continuação do que foi visto nas aulas passadas. Nós vamos ver aqui agora a acentuação gráfica, ortografia, tá? E depois a acentuação gráfica. Ortografia, pessoal, é a escrita correta da palavra. Olha, o prefixo orto quer dizer correta, certo? Por isso que você vai no ortopedista, pra ele deixar o seu osso, né? Sem ir de forma correta. O ortodontista é o dentista especializado em deixar seus dentes de uma forma correta. Então, orto é correto, é certo. Então, a grafia correta das palavras. Isso é o significado da palavra ortografia. Lá no comecinho, na página 55. Sabia que a mãe do sabiá não sabia que o sabiá sabia sobre ar? Isso aqui é um trava-língua, né, pessoal? Olha cá. Volto um pouquinho na página 54 e veja aqui, ó. Grifa aqui. Trava-língua é uma espécie de jogo verbal em que se deve dizer bem rápido e com clareza versos ou frases com muitas sílabas difíceis de pronunciar ou formadas com os mesmos sons, mas em ordem diferente. São oriundos, ou seja, são originários, né? Da cultura popular e podem aparecer sob a forma de poema, versos ou frases. Os trava-línguas são assim chamados por causa da dificuldade em tentar pronunciá-los sem tropeço, sem travar a língua. São textos divertidos que nos ajudam a melhorar a pronúncia em geral e servem para brincadeiras e disputas entre amigos. Aqui embaixo, na página 54, no exercício 17, tem quatro exemplos de trava-línguas. Em casa, você pode falar esse trava-línguas para sua mãe e perguntar para ela se você está bom em destravar a língua, tá bom? Lá na 55, pessoal, está escrito assim, ó. Leia rápido e álbias e trava-línguas, né? Então, lemos, podemos até repetir. Sabia que a mãe do Sabiá não sabia que o Sabiá sabia o Sabiá? Qual a diferença entre Sabiá e Sabiá? Então, lá no seu caderno, você coloca lá, livro de gramática, página 55, você escreve lá, 8 dos 6, coloca o número 2, a primeira não precisa fazer, né? Qual a diferença entre Sabiá e Sabiá? Sabiá, o acento, né, pessoal? Sabiá não tem acento e Sabiá até. Essa diferença na escrita corresponde aqui a outras diferenças. Qual é a diferença entre Sabiá e Sabiá? Uma diferença é o significado. Outra diferença é a pronúncia. E mais uma diferença é a classe gramatical. Eu já explico isso daqui. Então, lá. Existe diferença entre Sabiá e Sabiá. Então, essa é uma diferença. A pronúncia também. Um é Sabiá, o outro é Sabiá. Um é Oxítono e o outro é Paroxítono. A sílaba atônica está em lugares diferentes em cada palavra. E terceiro é a classe gramatical. Sabia é um verbo. E Sabiá é um substantivo. Então, veja. Um simples acento, a diferença de um acento aqui, fez com que a palavra tivesse significado totalmente diferente, a ponto de ter três diferenças para a mesma palavra. O significado, a pronúncia e classes gramaticais diferentes. Então, veja a importância de um acento, hein? Certinho, pessoal? Agora, aqui embaixo, ó. Acentuação gráfica. Marca texto aí na mão e grifa aí, ó. O acento gráfico é usado para marcar a sílaba tônica. Isso. Sempre que você tem um acento, ele está mostrando a sílaba tônica. Ou certas alterações que as palavras sofrem. Por isso, a função puri. Por exemplo, a fusão de duas vogais. Veja os acentos que usamos em português. Então, você tem o acento agudo, o circunflexo e o grave. Para que serve o acento agudo? Marca o som aberto da vogal tônica. Vovó, café, ré, pé, pólenes, árvore. Para que serve o acento circunflexo? Marca o som fechado da vogal tônica. Vovô, mesa, lâmpada, cômodo. E o acento grave? O acento grave é para cá. Ele indica a crase. O que é a crase? A crase é a junção de um A mais um A. Aí, quando numa frase você tem dois A juntos, um é preposição e o outro é o artigo, aí você vai usar o A com acento grave. O nome do acento é grave. E o acento grave mostra a crase. Então, vamos lá. Marca a crase, ou seja, a fusão de duas letras. O A mais o A. Por exemplo, foi a escola. Quando eu tenho aí, olha, foi a escola, aqui eu tenho um A mais um A. O primeiro A quer dizer para, e o segundo A é um artigo. Ele foi para a escola, é a mesma coisa que foi a escola. O acento aqui marca a crase, a crase e a junção de dois A. Exercício 4. Indique no caderno a correspondência da classificação das palavras e a posição do acento tônico. Bom, isso é muito fácil. O que ali tem as A, B e C? A, B e C. O que é uma palavra oxítona? Qual é o número romano aí que serve para a palavra oxítona? É o dois, né? A palavra oxítona é o acento tônico na última sílaba. Então, A, dois. O que é uma palavra paroxítona? É aquela que tem o acento tônico na penúltima sílaba. Então, é o três. E o que é uma palavra proparoxítona? É aquela que tem o acento tônico na antepenúltima sílaba. Isso aqui é importante, isso aqui não pode esquecer. Oxítona é a palavra que tem a sílaba tônica em último lugar. Paroxítona é a palavra que tem a sílaba tônica em penúltimo lugar. E proparoxítona é a palavra que tem o acento tônico em antepenúltimo lugar. Sempre lembrando de contar de trás para frente. Não vai começar a contar aqui do começo, vai começar a contar de trás, tá? Mesmo que a palavra seja imensa, tá? Que ela tenha oito, nove, dez sílabas. A sílaba tônica ou será a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Ou seja, ou ela será oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. Certo? E pra que serve isso mesmo? Pra esse assunto que nós vamos ver agora, as regras de acentuação. Todas as regras de acentuação são baseadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Tá bom? Vamos virar a página e vamos ver as primeiras regrinhas que aparecem aí. Página 56. Como se usa o acento gráfico? Tanto faz o agudo ou o circunflexo. Primeiro quadrinho aí, acompanha aí comigo. Leva um acento gráfico as palavras oxítonas e monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas no nome de S. Exemplo. Cajá, má, vocês, V, a voz e nó. Recebe acento também as palavras oxítonas e monossílabas tônicas terminadas em EI e ENS. Nas palavras com mais de uma sílaba. Armazéns, ninguém, parabéns. E também recebe acento as palavras oxítonas e monossílabas tônicas terminadas em EIS, ELS e OIS. FIEIS, ANÉES, CHAPÉUS, VÉOS, HERÓIS, MOI. E as paroxítonas? Quais são as terminadas? Quais são as palavras acentuadas que recebem o acento? As palavras paroxítonas terminadas em R, L, X, M, P, S. Exemplos. Repórter útil, tórax, hífen, mas hífens não tem, tá? E bíceps. Ditongo oral, nasal, colégios, sótãos, I ou U, seguidos ou não de S, táxis, júri, lápis, um ou uns, álbum, álbums, ân, ân, seguidos ou não de S, órfã, ímãs, órgão. E as paroxítonas? Essas são as mais fáceis. As paroxítonas todas levam acento. Árvore, lâmpada, último cúmulo, emocionadíssimo, píncaros, vendêssemos e treino. Então, vamos lá. Vou fazer um resuminho aqui pra você. Então, ó lá, acentuação das palavras. Resumo. Coloca aí no seu caderno, pega uma caneta bem bonita, escreve aí, acentuação, página 56. Acentuação gráfica, ou seja, acentuação das palavras. Página 56. Resumo. Acentuam-se as palavras oxítonas, terminadas em A, E, O, EM, E, ENS. Tá? Todas as oxítonas são acentuadas? Não. Algumas oxítonas são acentuadas. Quais? As que terminem A, E, O, EM, E, ENS. Quais são as paroxítonas acentuadas? Nós vamos fazer agora aqui, escrever uma palavra que não existe pra você gravar. Ó, LINURCHAM, tá? Essa palavra não existe, mas é só pra você gravar na sua cabeça. Porque as paroxítonas acentuadas são as que terminam em L, I, N, U, R, X, AN, I, E, E, LINURCHAM. Vamos repetindo. As palavras oxítonas acentuadas são as que terminam em A, E, O, EM, E, ENS. As paroxítonas são as terminadas em LINURCHAM. L, I, N, U, R, X, AN, I, E, E, Não são todas, são essas daqui. Ah, tem um detalhe aqui, ó, esse A pode estar no plural também, pode ser A ou AS, E ou ES, O ou OS, tá? Agora a regra mais fácil, as paroxítonas, todas são acentuadas, todas, tá? Sem exceção. Então, se a palavra tem três sílabas e a sílaba Tônica é a antepenúltima, ela é uma propaloxítona e ela vai ter acentuada, tá? Então, esse daqui é um resuminho bem simplesinho das regras de salvação. Escreve no seu caderno que você vai usar isso nesse capítulo inteiro aí. Olha a trilha sonora de cachorro latindo. Então, vamos lá. Exercício cinco. Transcreva no caderno cada palavra a seguir, destacando sua sílaba Tônica. Em seguida, dê sua forma no plural. Então, vamos lá. Está pedindo para copiar a palavra, destacar a sílaba Tônica, vamos circular a sílaba Tônica e depois escrever o plural. Então, acento. Olha, se tem um acento, é porque a sílaba com o acento é a Tônica, tá? Então, aqui você separa assim, a acento e a sílaba Tônica é a que tem acento, tá? Aí, a segunda parte do exercício pede para você fazer o quê? Passar para o plural. Acens. Acém é um tipo de carne, né? É um dos cortes do búho lá, que é um quilo de acento, por exemplo. Então, é isso que é para fazer. marcar a sílaba Tônica e escrever no plural. O que você percebe aqui? Que ela é uma oxítona terminada em em. Ou uma oxítona terminada em em. Recebe acento? Sim. Letrinha B. Alguém. Mesma coisa. Qual é o plural de alguém? Alguém. O que você tem que fazer, então? Separa em sílabas. Marca que a sílaba Tônica é a última. E aqui você passou para o plural. É a mesma regra das oxítonas? É. Acentua-se a oxítona terminada em em ou entes. Tá? Em ou entes. Abdômen. Agora, cuidado com a palavra abdômen. Porque abdômen é terminada em em. E em. O que você faz aqui? Abdômen. Aqui você tem a sílaba Tônica. Ela é uma paroxítona. Ela tem acento porque ela é terminada em em. Olha lá. Em. Só que na hora de passar para o plural A hora de passar para o plural não vai ter acento. Tá vendo? Abdômen. Então, repetindo. É uma paroxítona terminada em em. Está na listinha das paroxítonas? Está. Porque quais são as paroxítonas acentuadas? As terminadas em em, i, n, u, r, x, an e ao. Se você juntar tudo vai dar um palavrão chamado o quê? Linurchão. A palavra linurchão não existe. É só para você lembrar quais são as paroxítonas acentuadas. Abdômen termina em em? Termina. É uma paroxítona? É. Então, vai levar acento? Vai, ó. Tá? E o plural abdômen? Abdômen não. Por quê? Porque ela está terminando em s, tá? E aí não tem acento. Então, vamos mais um. Deixa a regrinha aqui para a gente ir conferindo. Éden. Éden, pessoal, é o nome do jardim onde Adão e Eva estavam, tá? Então, Éden. Só para saber o que é o significado da palavra. Como é que separa? Éden. Qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica é que tem acento, tá? E se fosse dois jardins, seria como? Éden. Qual regra que é? Em qual regra essa palavra se encaixa? Ela é uma paroxítona terminada em M. É o mesmo caso de abdômen. Paroxítona terminada em M. E se for em N e S? Não, daí não tem acento. Opa, perdão. Aí não tem acento. Certo? Glúten. O que é glúten? Glúten é uma proteína do trigo. Tem gente que fala assim, Ah, eu sou alérgico a glúten. Glúten é um dos componentes que tem no trigo. Se a pessoa é alérgica a glúten, ela não pode comer nada que tenha farinha de trigo. Glúten é paroxítona? É. Porque a sílaba tônica é a penúltima. Termina em N? Termina em N. Então, tem acento? Tem. O que vai acontecer com glúten? Glúten não. É o mesmo caso de Éden ali. No singular vai ter, no plural não vai ter. G. Lumen. Essas palavrinhas são todas explicadas aqui embaixo. Acém, carne de lombo, boi. Éden, lugar de delícias, paraíso. Onde vive o Alain El. Glúten. Substância viscosa e saída de cereais depois de eliminado o amido. Ou seja, de uma parte do trigo. Líquen. Associação simbólica, simbiótica de uma água e um fogo. Líquen é um tipo de fungo. Normalmente ele nasce numa árvore e fica grudadinho lá na árvore. Líquen. Tem, tem acento? Tem. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em N. Paroxítona terminada em N. E o plural vai ter acento? Não. Líquen. Certo? E. Lúmen. Dá uma olhadinha aí. Qual é o significado de lúmen? Tem lá embaixo. Unidade de medida de um fluxo luminoso. Lúmen é a mesma coisa que luz, tá? E o que acontece com lúmen? Paroxítona terminada em N. Paroxítona terminada em N. Então leva acento. E quando vai para o plural? Quando vai para o plural não tem acento. Por quê? Porque a regra diz paroxítona terminada em N, não em S. Faltam duas agora. O I e o J. Porém e vai e vem. Porém. Ela é uma oxítona terminada em N. Vai para acento? Sim. Como é que separa a sílaba? Porém. Ela é oxítona porque a sílaba tônica é a última. Ela é terminada em N. Então lá. Oxítona terminada em N. Leva acento? Leva. E se for no plural? Se for no plural também. Por quê? Porque a regra diz que pode ser em ou em S. E a última? Qual é a última em? Vai e vem. Vai e vem. O que que acontece aqui? Tem acento. Por que que tem acento? Vamos separar em sílabas primeiro. Vai e vem. Ela é uma oxítona. Oxítona terminada em N. Leva acento? Leva. E se for em Ns? Como vai ser o plural? Também. A acentuação dessas palavras foi de acordo com a sílaba tônica. Primeiro você tem que saber se a palavra é oxítona. Depois oxítona ou paroxítona ou paroxítona. Dentro das palavras oxítonas, quais são as acentuadas? As terminadas em A ou AS. E ou ES, O ou OS. Terminadas em N e terminadas em ENS. E as paroxítonas, quais são as acentuadas? As terminadas em E. L, I, N, U, R, X, AN e ON. Tá? Le no chão, pra você não esquecer. E as paroxítonas? Todas são acentuadas. Pra que que serviu esse exercício inteiro? Pra mostrar que, às vezes, a palavra no singular, ela tem acento. E no plural ela não tem. Por quê? Porque na regrinha, por exemplo, esses exemplos aqui, mostram que é o N, não é o Ns. Certo? Então eu vou parando por aqui e deixo pra vocês a lição de casa escrita lá naquele documento que eu sempre deixo. Beijo pra vocês.